E aí, Vibers! Sejam bem-vindos à nossa sessão Progressive Therapy com um artista de peso que está lançando duas tracks na Progressive Therapy da BrasLive. Seja bem-vindo aí, Razer! Prazer aí, galera! O Razer hoje vai contar um pouco mais sobre todo esse movimento de Progressive House e Melodic House que está rolando no Brasil e vai falar um pouco sobre as duas tracks que estão na compilação da BrasLive. Então, a gente vai começar aqui falando sobre uma coisa que é bem interessante. De certa forma, você coloca muita emoção e muita coisa que você vive dentro dela, certo? Certo! Você acha que é mais fácil de produzir assim, já que você coloca toda essa emoção na música? Ou, não, existe um grau bem elevado aí de dificuldade de transpor tudo que você está sentindo nessa música que é tão intensa, né? Essas músicas são, por mais que elas sejam de pista ou sejam pra gente ouvir no Spotify, são músicas intensas, são músicas de muito sentimento e quem ouve sente, né? Isso! Então, eu acho que o que você está querendo explicar assim é que o Melodic, o Progressive House, ele sempre vem acompanhado de muita melodia, né? E eu acho que essa melodia é o que você quer dizer aí que transmite todo esse sentimento. Tem muitos gêneros aí que você pega, tipo, o Tecno, até o próprio Tech House, assim, no geral, assim, não tem tanto dessa melodia. E as pessoas acabam sentindo muito do ritmo da música, a música pega porque ela tem um ritmo forte, né? Você pega, tipo, até alguns Tech Houses, assim, que explodiram, às vezes não tem nenhum lead, não tem nenhuma melodia muito marcante, assim, ela só tem um bom ritmo e isso envolve as pessoas. Já o Melodic, o Progressive House, ele está sempre acompanhado disso. E aí, assim, no final, a melodia é o que toca a cabeça das pessoas, né? Assim, você pensa que muita gente não se toca disso, mas o próprio vocal é uma melodia, né? Então, assim, aquilo, a melodia, seja a melodia do vocal ou a melodia de algum synth que você colocou ali na música, ela transmite algum, traz uma emoção para a pessoa, entendeu? Ela fica diferente de outros gêneros que não tem muito isso, entendeu? Sim. E falando em emoção, eu queria que você descrevesse um pouco da Chemicals, ou Chemicals, é isso mesmo que eu falo, né? Um pouco da Chemicals que você fez em parceria com o Antidote, que está na compilação e ela traz muita emoção também para a gente. É, né? Então, cara, a história da Chemicals é bem longa, né? Assim, ela é um vocal que eu já tinha, já tinha um ano antes da gente começar essa música. Era uma outra track minha que eu estava trabalhando. E, enfim, eu não estava gostando, assim, da direção que ela estava pegando. E eu entrei para a Bras Live e o Antidote também estava fazendo o mesmo gênero que eu, né? Eu vi que vocês já fizeram vários trabalhos aí com ele, né? E tinha muito a ver, a gente estava na mesma agência, a gente ficou amigo numa gig. Então, assim, tinha tudo a ver a gente lançar uma música junto, né? E aí, eu mandei o vocal para ele, ele teve uma ideia, me mandou de volta. Aí, ele teve uma gig aqui no Rio, a gente trabalhou nela aqui alguns dias aqui no meu estúdio. E foi nesse vai e volta. Mas, assim, a própria Chemicals, ela sempre foi uma música muito pensada em pista. Assim, apesar de ter aquele arpe, assim, muito marcante, você pode ver que aquele baixo, ele é muito voltado para a pista. Assim, é uma track que, assim, a pessoa vai escutar em casa? Vai. Mas, assim, é uma track muito pista. É uma das tracks minhas que as pessoas mais tocaram, assim. De que eu já escutei, tipo, DJ falando, cara, toquei a Chemicals. Ou alguém falando que filmou alguém tocando a Chemicals. Você vem muito pelo Shazam também, né? Muito Shazam da música. Então, assim, foi uma track que ela foi realmente pensada muito para a pista. Entendeu? E sobre a Shining Soul com Mecca? Ela também é uma track bem, que ela começa melódica, depois ela explode ali no Pro Gasp. E ela ficou maravilhosa, ganhou um grande remix aí. Então, eu queria que você contasse também um pouco sobre ela. É, então. Essa aí foi um processo um pouco diferente ali. Esse vocal foi escrito lá pelo Adam. O Adam K. E, enfim, eu recebi ele e tal. E a gente achou muito interessante. Mandei para o Mecca, ele gostou também. E a gente decidiu seguir uma linha que fosse realmente não fiel ao nosso som. Mas uma linha que fosse fiel ao vocal. Sabe? Assim, eu acho que muitas vezes as pessoas, tipo, remixam uma música. Ou pegam uma capela de um vocalista e quer impor o seu som naquele vocal, né? Pode ser que isso funcione, mas pode ser que não funcione. Para a Shining Soul, assim, a gente quis ser um pouco diferente. A gente quis fazer uma coisa, tipo, que fosse realmente fiel ao vocal. Você consegue ver que aquele vocal, ele tem uma energia diferenciada, né? Então, assim, a gente quis trazer essa energia que ele tinha. Tipo, assim, uma energia de muito brilho. Você pode ver que o timbre dos synths, assim, tem muito brilho. As melodias, assim, são muito brilhosas. A ideia foi essa. Dela ser uma música, assim, que conversasse muito com o vocal. Que trouxesse esse brilho, toda essa energia. Mas, assim, você pode ver que a Shining Soul, até diferente da Chemicals, a Shining Soul, ela é uma música que é considerada um pouco mais mainstream. Porque ela abrange tanto a galera nichada do melodic, como também uma pessoa que, tipo assim, não gosta tanto do gênero. Porque, assim, é uma melodia que... É uma track que, assim, as pessoas podem considerar facilmente digerível, né? É um termo que as pessoas usam lá nos Estados Unidos, digestible, né? É uma música, tipo, fácil de digerir, assim, né? Assim, você manda pra uma pessoa que não é tão fã de música eletrônica, ela facilmente curtiria a Shining Soul, entendeu? É uma música leve. Apesar de ter aquela energia da pista, ela é uma música leve. Entendeu? Então, essa foi a ideia com a track. Show de bola. E falando aí sobre essa aceitação, inclusive, do público, você acha que esse som progressivo, melódico, ele ainda tem... O público que ouve, que gosta, já é um público diferente do que ouve a massa do som aqui no Brasil. Você acha que tem uma dificuldade de aceitação desse som por parte do público geral de música eletrônica, né? É, então. Eu acho que quando esse tipo de som começou a crescer, né? Tivemos a pandemia. Eu acho que, voltando aos shows, é um tipo de som que funciona muito, porque, como eu tava falando, ele agrada tanto ao público exigente de música eletrônica, um pouco mais underground, e também agrada a um público que não necessariamente vai ser tão fiel à música eletrônica, assim, que vai querer uma coisa um pouco mais comercial, uma coisa um pouco mais leve. E você consegue montar um evento de progressive melódic que vai doar ao Z, né? Então, você pode botar, tipo assim, no horário principal, um artista que toca o mainstream melódic, e você pode concluir o evento com um underground melódic, né? Assim, sem vocal e totalmente nichado. Então, assim, eu acho que o legal do gênero é que ele consegue ser versátil, né? Assim, achei muito maneiro você ter essa versatilidade no gênero. Assim, já tenho oito anos de carreira, né? E cinco anos desde que eu lancei meu primeiro remix. Mas eu ainda não tinha achado um gênero específico, sabe? Assim, que eu conseguisse, tipo, abraçar, seguir. Eu tava há muito tempo pra achar isso, né? Assim, acho que teve uma época que o Brazilian Base tava saturando muito. E eu demorei um tempo, mas, assim, durante o ano de 2019, eu encontrei, assim, o melódic, o progressive, assim, como um estilo que se encaixava em mim, que eu via que fazia sentido, e poderia agradar a muitos públicos, entendeu? Então, acho que o potencial dele agora é muito grande. Eu acho que você pode, da mesma forma como eu falei, você fazer uma festa que ela inclui o nichado e o mainstream, eu acho que você pode também fazer uma festa que é totalmente mainstream de melódic, e uma festa totalmente underground de melódic, entendeu? Você vê pelos festivais lá de fora, entendeu? Tipo, pega um festival da Anjuna Deep, por exemplo. É um festival completamente nichado, assim. Você vai ver, tipo, é um som mais conceituado, né? Assim, se você botasse aqui no Brasil uma festa da Anjuna Deep, seria um som mais conceituado. Mas você vê que, assim, a coisa tá crescendo tanto, tá ficando tão mainstream, até achei até engraçado que você comentou, assim, do Nick Romero, né? Mas o Nick Romero, ele criou um projeto, não sei, o Monocule, que é desse gênero, né? Então, tipo assim, o gênero tá transcendendo barreiras, assim, tanto o Nick Romero quanto o Martin Garrix, que criou o Itran, né? Tipo, o pessoal do EDM viu que é um gênero que funciona, é um gênero que as pessoas gostam. E, tipo assim, você olha os streams, são enormes, entendeu? Então, eu acho que você pode ver até no mercado internacional isso, entendeu? Eu acho que você vê as últimas músicas que o Martin Garrix lançou foram só desse projeto. Sim, o Tiesto também, né? Com o V. West. Tiesto também, né? Com o V. West, né? Isso. Eu ia te perguntar exatamente como que você entrou, né? Pra esse gênero, como que você conheceu, como que isso aconteceu, você já respondeu. Então, assim, pra gente finalizar, eu quero que você defina o seu som, alguns elementos aí que são presentes neles. Porque a gente fala muito de progressivo, de melódico, mas a pessoa que não te conhece, que vai ouvir o seu som pela primeira vez, como que você falaria sobre ele? Bem, eu falaria que ele seria um mainstream melodic house, porque como você estava falando, eu acho que o melodic, ele é uma evolução do progressive house, é uma evolução do termo, né? A gente não entrou nesse assunto, mas eu acho que ele seria um tipo um mainstream melodic house, sempre com a presença de vocais e de synths expressivos. Assim, como você pode ver, assim, poucas músicas minhas são só definidas só pra um arpezinho ou um baixo, né? Ela sempre tem, tipo, um synth muito expressivo. Então, assim, acho que isso aí é uma coisa que você pode identificar em várias músicas minhas, na Shining Soul, na Soul Faded, e entre outras aí que estão pra vir. Então, é assim como eu definiria. Show de bola. E agora eu quero que você deixe um recado pra quem está nos assistindo, conferir aí a compilação, porque, assim, o lance todo da compilação é promover mais artistas que produzem esse estilo musical aqui no Brasil pra difundir o som, pra que mais pessoas possam conhecer. Então, deixa o recado, porque tem muito som cheio de vibes ali naquela compilação, e a gente tem um prazer enorme de poder falar disso, de poder difundir essa ideia e esse som através da Eletro Vibes, porque nós somos grandes admiradores do estilo melódico e progresso aqui no Brasil. E deixa esse recado pra galera. Então, galera, quem está começando é esse estilo. Pra começar, pode sempre me mandar aí, que eu estou aberto a dar feedbacks, mas eu diria que, cara, eu acho que tentar encontrar, primeiro encontrar o seu nicho dentro desse mundo que é o Melodic e o Progressive House, né? Assim, eu acho que, como qualquer gênero de música eletrônica, assim, se você não estiver nichado, se você não encontrar o seu estilo dentro daquele nicho, tudo tem que estar super nichado, você vai se perder, isso e os fãs vão se perder também, não vão entender muito bem. Porque, digamos que eu, amanhã, lançasse uma música completamente instrumental e que fosse totalmente underground, não ia fazer o menor sentido pros meus fãs. Então, tipo, eu acho que você tem que entender qual que é o seu objetivo, qual que é o seu nicho e seguir dali. Óbvio que experimentar muito até chegar nisso, mas eu acho que o objetivo final tem que ser encontrar aquilo pra você criar a sua identidade e começar a imprimir essa identidade e fidelizar os fãs. Eu acho que essa é a minha maior dica, meu maior recado aí pra quem está começando e procurando encontrar o seu caminho. É isso aí, gente, fica a dica, produzam mais Progressive, produzam mais Melodic House, porque esse som vai vir com tudo, está vindo com tudo e quando as pistas voltarem, a gente vai curtir muitas vibes ao som dessas músicas maravilhosas produzidas por todos esses artistas que estão aqui na compilação Progressive Therapy, volume 2 da Brass Live. Muito obrigada, Rizer, e até as próximas vibes. Obrigado, Lorena, prazer.